Descobrimos onde fica a casa da mãe Joana. Eu sou Rafael de Araújo e esse é o Fatos Curiosos de hoje. É certo que você já deve ter ouvido essa expressão com alguém. Ou com a mamãe em casa, ela chega de repente e diz Isto aqui não é a casa da mãe Joana. Ou na escola, quando o professor dá aquela fugidinha e volta para onde se encontra ali que está tudo e ele grita Isto não é a casa da mãe Joana. Meus exemplos não são lá grande coisa, né? Mas ok, era só para introduzir que este assunto já é do nosso dia a dia. Na expressão casa da mãe Joana. E é claro que a expressão só pode ter algo a ver com a tia Joana ou com a dona Joana. Falo da rainha Joana de Nápoles ou simplesmente Condensa de Provença. Bem, Nápoles, vamos situar aqui geograficamente, Nápoles é uma província da Itália. Era comum naquela época que os reinos fossem divididos em províncias. Depois as grandes guerras vieram trazer aquela ambição de conquistar província por província, país por país, para tornar um grande reino e enriquecer cada vez mais os seus reis. Mas falando da Joana, a rainha de Nápoles, ela viveu durante a Idade Média, entre os anos de 1326 a 1382. Já deu para ver que a rainha Joana era uma mulher um pouco diferente das mulheres da época. Por quê? Aos 21 anos ela elaborou uma lei tanto quanto estranha. Uma lei que regulamentava o funcionamento de todos os bordéis da cidade de Avignon, em Paris. Onde ela refugiou-se após ser acusada de conspirar contra o seu marido. Bem que eu disse que a rainha Joana de Nápoles não era fácil, né? Primeiro, elaborou uma lei que regulamentava o funcionamento dos bordéis. Na época isso não era nada comum. E segundo, ela teve que refugiar-se em França porque era acusada de ter conspirado contra o seu marido. Deixando a rainha Joana na França, vamos para Portugal, que é onde a expressão chegou. Lá a expressão era usada para designar prostíbulo. E o termo casa foi substituído pelo termo passo. Porque na época, na época dos grandes reinos, dos grandes impérios, em Portugal casa referia-se como passo. Nesse caso, uma grande casa era referida como passo. Por isso, passou de passo, de casa da mãe Joana, para passo da mãe Joana. Passa a repetição do passo. De Portugal, vamos ao Brasil. Onde a expressão chegou sendo dita como passo da mãe Joana. Mas como a expressão passo não era comum no Brasil, foi de imediato alterado para casa. Porque passo, como já sabemos, significava casa. Então, passando de passo, passou para casa e a expressão acabou ficando daquele modo que nós pronunciamos até hoje em dia. Casa da mãe Joana. Mas o significado alterou-se exatamente em Brasil, que passou a ser usado para designar um lugar ou uma situação desordenada ou desorganizada. Espero que eu não tenha desorganizado a sua cabeça, transformando ela na casa da mãe Joana. Mas a intenção era essa, no princípio, para depois esclarecer devidamente de onde vem essa expressão, esse termo, casa da mãe Joana. Joana de Nápoles, a rainha que deu origem à expressão casa da mãe Joana. Espero que você tenha gostado de mais um Fatos Curiosos e agradecer a um dos nossos internautas e telespectadores que foi lá no post do programa Fatos Curiosos e deixou a sugestão. Eu gostava de saber de onde surgiu, o que significa a expressão casa da mãe Joana. Faça você também o mesmo e ajude-nos a fazer o melhor Fatos Curiosos para todos vocês. Como sempre, nós somos o vosso garçom e vocês são o nosso melhor cliente. Eu sou Rafael de Araújo. Prometo voltar na próxima edição com mais um Fatos Curiosos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho